Após ter sido demitida da Rede Globo, Maria Clara Gueiros acabou fazendo um desabafo durante uma entrevista. A atriz que estava 21 anos na Rede Globo, após ter seu contrato fendado, falou sobre a mudança de Ares. Mas, antes de te contar mais sobre isso, peço que deixe o seu like nesse vídeo. A atriz acabou indo para a concorrente direta da Rede Globo, a HBO Max, onde ela está certa no elenco da série No Mundo da Luna.